Alô, do carro material de construção. Por favor, dona Maria do Carmo? É ela. Quem tá falando? Quem está falando é alguém que viu com muita atenção a sua entrevista na TV e acha que pode ajudá-la a encontrar sua filha. A senhora continua interessada? Mas é evidente que sim. A senhora quer me ajudar, mas me diga de que forma. Eu vou chegar lá, mas antes eu preciso lhe fazer algumas perguntas. A senhora está disposta a respondê-las? Mas é evidente que sim. Se a senhora tem alguma informação relevante a respeito do paradeiro, minha filha, não vamos perder mais nem um minuto. O que eu posso lhe dizer? A senhora disse na televisão que pagaria qualquer preço por uma informação, desde que fosse uma informação relevante. Qualquer preço. O que isso significa para a senhora? Se alguma pessoa me disser onde é que tá minha filha, eu vou ser muito generosa com ela. E até onde iria a sua generosidade? O céu é o limite. A senhora disse no programa de TV que a senhora ainda se lembrava da roupinha que a sua filha usava no dia que ela sumiu. Como se fosse hoje. Então seria capaz de reconhecê-la se visse de novo? Mas é claro que sim. Eu só não descrevi na televisão que eu tive medo que alguém aparecesse e me desse uma pista falsa. A minha pista é verdadeira, minha senhora. É justamente a roupinha que a menina estava usando naquele dia. O que a senhora diz com tanta certeza que tem condições de reconhecer? Avô? A senhora ainda está aí? Você tá me dizendo que você tem a roupinha de lindalva? É isso mesmo que a senhora ouviu? Alô? Dona do carro? Tem certeza que isso não é uma brincadeira? Uma brincadeira de muito mau gosto? Eu não ia brincar com um assunto desses. Mas me diga quem é a senhora. Isso eu não posso lhe dizer. Mas então pelo menos me diga de onde está falando. Não, não, melhor, faça outra coisa. Se a senhora tem realmente a roupinha de lindalva, por que que não vem à minha loja? Eu lhe dou endereço. Calma, dona Maria do carro. As coisas não podem ser assim. Mas calma. Como é que eu posso ficar calma depois de tudo que a senhora me disse? Eu só não quero que a senhora fique nervosa demais. Ou não vai conseguir me dizer o quanto quer pagar pelo que eu tenho a lhe oferecer. Se a senhora for generosa como prometeu, além de lhe mostrar a roupinha, eu posso lhe dizer também como eu tive acesso a ela. Eu quero me encontrar com a senhora o mais depressa possível. Agora me diga onde e quando. Há detalhes que nós precisamos acertar antes de marcar esse encontro. Faça logo sua proposta agora. E a senhora acha que eu só estou preocupada com dinheiro? Eu também estou pensando na segurança da sua filha. Na segurança de lindalva? Na sua e na minha, naturalmente. Mas afinal de conto, o que a senhora está falando? Alô! Para que nenhuma de nós venha a correr algum risco, esse assunto deve ficar só entre nós dois. A senhora não deve falar dessa nossa conversa com ninguém. Muito menos, é claro, com a polícia. Senão a senhora perderá para sempre essa chance única de saber do paradeiro da menina. O que a senhora me diz? Não, eu aceito a sua condição. Portanto, silêncio absoluto. Ou então... Tudo bem, não, eu não vou falar para ninguém esse telefone, mas vai ficar só entre nós. Eu não vou procurar a polícia nem contar para ninguém, mas... Por favor, se a senhora tem mesmo a roupinha de lindalva, me dê uma pista, alguma coisa, para eu não pensar que é mais um trote. Me diga como é que é a roupinha. Me descreva algum detalhe, por favor. Alô? 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 Meu Deus! Uma roupinha de lindalva, ela disse. A senhora me desculpa, mas os flagelados estão ficando ansiosos, dona do Carmo. O quê? O pessoal da comunidade da Pedra, dona do Carmo. Eu acho melhor a senhora começar a fazer logo essa distribuição. Pelo amor de Deus, Crescilda, me deixe sozinha um pouco. Preciso botar minhas ideias em ordem. Aconteceu alguma coisa com a senhora? Aconteceu, esse telefone tocou aí. Quem era? Era engano. Ah, e a senhora fica nesse estado por causa disso? Não! Não foi por causa do telefonema que eu fiquei nesse estado. Foi porque eu estou me sentindo um pouco mal. Ué, mas então se a senhora quiser, eu posso preparar o... Pode me deixar sozinha, pelo amor de Deus? Desce e avisa pra esse pessoal que eu já estou indo. Eu só preciso de um minuto, por favor. Tia, senhora. Ah, meu Deus! Meu coração está batendo mais que bunda. Escola de samba e noite de desfile. Eu tenho que me controlar. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! E aí E aí